A CIDADE NO BRASIL Onde? Na página do EZé Portugal ou na página da Academia de Professores Ciência Viva. Eu vou só dar aqui duas sugestões que foram utilizadas na última conferência de professores do mar, na sétima conferência, que foi há pouco tempo, e que foi um êxito. E, portanto, de alguma forma, eu quero trazer estas duas propostas. Uma é sobre o gelo e outra é sobre um volume de algas que se falou aqui, não será na costa portuguesa, mas, pronto, foram dois exemplos que foram dados. E, no fundo, o que nós tentamos fazer com isto é propostas de trabalho um pouco indiferentes. Depois de identificado um problema, neste caso era o glaciar, o gelo de um glaciar, põe-se uma série de questões. Este problema podia ter sido levantado, este ou outros do género, podia ter sido levantado pelos próprios professores ou pelos alunos, ou uma notícia dada no jornal, e depois, portanto, havia como sugestão aqui algumas perguntas, a sua localização, se sofreu ou não, portanto, a influência das alterações climáticas, enfim, uma série de informações que diz respeito a este acontecimento. Após os alunos fazerem uma pequena investigação, quer ser através da internet, quer ser através de outros meios à sua disposição, pronto, vamos localizar o sítio de onde estamos a falar. Há uma ferramenta que é gratuita, que é o Google Earth, que eles, portanto, na forma geral, as escolas utilizam muito, muito frequentemente, só para terem uma localização do sítio onde está, mas esta ferramenta tem que ser complementada com dados de satélite. E nós temos uma outra ferramenta gratuita, também para a educação, que é o EO Browser, faço aqui um parênteses, nós no ISE Portugal fazemos formação para saber utilizar esta ferramenta, e aí teremos acesso a dados de imagens de satélite. E, portanto, será possível fazer um estudo temporal do tal dito curso glaciar durante um determinado tempo e ter acesso às imagens antes e depois da data com a qual estamos a falar e fazer completar o trabalho de uma forma mais profunda. Pronto, isto é um exemplo, outro exemplo é um boom de algas e há um outro sem número de exemplos e esta metodologia de trabalho pode ser aplicada, como é evidente, a qualquer outro problema que surja. Depois, o que nós temos aqui são outras propostas, estas propostas já ligadas às atividades na sala de aula, portanto, isto é tudo, as ferramentas digitais são ótimas, mas na sala de aula todos nós professores gostamos de pôr a mão na massa e trago aqui duas propostas de atividades práticas. Era impossível fazê-las aqui, nós temos uns pequenos vídeos que estão também na nossa página. Estas atividades são integradas em fichas, algumas delas, uma delas até é a tradução de uma ficha da ESA, que se chama as Altas Estradas do Oceano. Outra, que vou mostrar mais à frente, também integrada num recurso que nós temos, que é um curso de 25 horas e que está acessível a todos os professores, que é o compreender a Terra através do espaço. E aqui esta pequena experiência, portanto, o que eu fiz foi, em vez de passar o vídeo, fiz a captura de algumas imagens, temos dois copos com água à temperatura ambiente, um com água doce e uma água salgada, e o que fazemos é colocar, ao mesmo tempo, um pouquinho de gelo em cada uma delas. E aí podemos estudar o que é que se passa em termos de salinidade e em termos de densidade, e como podem verificar, no copo da esquerda que tinha água doce, o que vai acontecer é que a água mais fria, devido à sua densidade, portanto, vai-se acumular no fundo do copo, e no caso do copo que tem água salgada, a parte, portanto, o de gelo forma-se à superfície, mudando, como é evidente, também, não só a temperatura da água, mas também, portanto, afetando a salinidade da própria água. E o outro recurso que nós temos é, no fundo, também muito conhecido, espero eu, que alguns de vocês já tenham utilizado, mas não é de todo mal recordar, que é o que é que acontece quando temos correntes frias e correntes quentes no oceano. E, portanto, mais uma vez vou passar aqui as imagens e o que vai acontecer, como toda a gente sabe, que a água quente que está aqui atingida a vermelho vai sobrepor-se à corrente fria. E, portanto, a partir daqui, isto são dois exemplos práticos de uma experiência na sala de aula, que, obviamente, estão integrados num contexto, não é? Não é só a experiência que eu estou aqui a mostrar, mas é todo o contexto. Colegas que me estão a ouvir, espero que tenham gostado destes recursos. Como eu disse no início, há muitos mais sobre o oceano. E aonde? Na página do IZERO e na página da Academia. Eu, com isto, passo a palavra à Carolina. Eu queria me despedir para já de todos os colegas que me estão a ouvir. Até à próxima edição do Espaço à Quarta. Carolina? Sim, muito obrigada, Adelina. São propostas muito interessantes e acho que é ótimo ter, pôr a mão na massa, não é? Ver realmente com os próprios olhos como é que as coisas acontecem. E... 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 Eu fiz... E... Eu fiz... Obrigado.